Ae rapaziada, eu tô aqui no Green Soul Esse jogo incrível de sobrevivência Em que você passa mais raiva do que Quando joga ML ou LOL sozinho E só quer ir com o Tron, tá ligado? O jogo tá tendo essa atualização de Halloween Que já que o jogo se passa na idade média Com a idade das trevas Misturado Na época de Halloween Fica incrivelmente foda Os eventos e a atualização desse jogo É incrível Tá com um século que eu me jogo essa porra Então eu não sei como é que vai ser Tudo aqui, mas vamos ver aí Vamos testar aqui junto com vocês Bem, aparentemente Os meus dois lobos estão exaustos Sim, que eu tenho o lobo nesse jogo E o meu objetivo principal vai ser Encher essas reservas Falta comida e água Agora eu coloquei, então falta agora a comida Que é difícil de achar, de conseguir Não é difícil, mas 70k não é complicado Vou ter que ir caçar animais pra isso Eu sou um jogador muito ruim Ou seja, não esperem grande coisa de mim E vamos ver, né Bem, o jogo tem uma dificuldade elevada Mais do que os outros jogos survival Nível 1 É o lugar mais simples E mais fácil que você farmar Obviamente vem pouco recurso Mais do que a dos crânios e a 3 No entanto Eu acho muito tranquilo de farmar aqui Eu prefiro É, vou estar com uma melhorzinha Mas por enquanto tem que ser essa mesmo Meu pau Meu porrete E é isso aí Espelho Ai droga Deixa isso aqui Tá, isso aqui é um leproso Ai jogador Isso aqui não é meio que um jogador Isso é um bot Porque O jogo não tem um sistema online Completo Tipo Tem um trabalho em equipe Que você pode jogar com seus amigos De guilda Mas Ele é só uma fase mesmo Tipo Matar um chefão lá Dez mil de HP Só isso E Pronto Limpo Entre atos Porque mesmo com você matando todos os mortos do lugar Continua vindo o morto de fora Eita porra Ah não velho Vou querer Eu acho que eu vou deixar o material mais comum que eu tenho aqui São bagas Eu quero isso E isso Deixa essa picareta aqui Pronto Tá ok Fechei meu material Esse aqui foi o lucro da caçada de hoje Sim, sim O slot nesse jogo são bem poucos É isso É chato Diferente dos outros jogos Que Possuem uma grande quantidade de espaço na mochila Esse jogo aqui Ele meio que Busca essa dificuldade Então Meio que pra conseguir Levar um Os recursos Você tem que pensar Isso aí útil Isso não é útil Não vou levar Isso aqui eu vou levar E você fica muito limitado Porque Tem coisas boas ali Que tipo Ó Sai do mapa Pronto Resetou Se eu voltar lá Vai ter outro mapa no lugar Ou seja Se tem algum recurso lá Que eu gostei muito Mas Se eu tiver com minha mochila cheia de coisas boas É complicado De eu ter que deixar alguma coisa Pra trás Por favor Opa Material legal Gostei Carne Couro Ok É o que eu quero Mas que porra Nossa Tá tudo quebrando em mim Mano Caralho Ali outro loot Eita porra Meu pitoralho Meu pitoralho Foi de beijo Tá Se não tocou Quero dizer que o bicho Papão vai começar a me seguir A noite Merda 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 Ai Esse bicho Esse bicho Eu trouxe a tocha Eu trouxe a tocha Mas eu sempre fico com medo dele Então eu saio do mapa É um bicho muito chato Ele não morre Dá muito dano E Sei lá É um Ah É um bicho É Chato Chato Oi meu chato Eu Eu Ah Eita porra Vou sair fora daqui Senão eu vou morrer Caralho Esses bots Quando a gente mata eles Eles dropam algum recurso No entanto É armadura quase quebrada Arma quase destruída Essas porra todas Então nem vale a pena matar Então a taxa que eu uso Quando eles vêm Eu saio do mapa e volto Pronto Eles resetam É que nem um hósped Ele fica temporariamente Sem te perseguir Mas Durante a noite é chato Farmar Essas coisas Tipo Eu tô saindo devagar Porque Com a tocha Ele vai embora É porque eu não tô conseguindo usar ela Torna esse um de nós Não Parceiro Eu Pronto Aí ó Ele vai embora Tá vendo Ok O material que eu tenho que pegar Eu já peguei Eu não vou pegar nada Madeira Nem nada do tipo Eu vim pegar o loot mesmo Pronto Já guardei o que tinha De aguardar aqui Hora de farmar um pouco mais Cara Eu vou matar esse bicho aqui Na moral Vou fazer esse bicho aqui Porque eu Eu quero Ninguém manda em mim Também O nome dele Porteiro Porteiro O porteiro Ele é um mini boss Ele é um boss Que tem uma chave Que você pode usar Que é essa masmorra Aí na masmorra Você entra em um lugar Com muito monstro E com muito loot Aí você tem que ir Limpando os mortos Até chegar na sala final Tá Bora matar o bicho Chegar por trás Dá um ritmo Rítico E o chato do porteiro É que ele fica chamando É Uns lobos zumbi Pra ficar me atacando Então Aqui ó O lobo É um lobinho bem Tipo Fraco No entanto Ele não dá nem XP Nada do tipo A tática é simples Ficam fazendo o porteiro Se matar aqui Nessa porra E os lobos também Ó Deixa eu ver O lobo vão vir aqui Ó Fazer o lobo se matar Viu Um Dois Aí eu faço o porteiro Também Bater E depois Ele sepancou Até a morte Aqui ó Matar esses lobos Que eu acho chato Pra caceta Pronto Agora vai Bata aqui Uma Duas Agora vai Calma Olha o dano Que eu tomei dele Eu sou muito nudo Meu Deus do céu Mata esse outro lobo Aqui também O dano É muito dano Eu tenho medo Merda Eu acho que eu usei Muita cura de uma só vez Puceta Mata esse bicho aqui Esse aqui também Cheguei com a minha atadura Aqui Pronto Eu vou matar esse bicho Meu nome não é Pedrinho Caçador de onça Bora Agora Foi de beijo Pegar o material Pegar o material Leve mais lobo Tenha cuidado com os lobos Ah Eu mando tudo de pra falar Tá Esse é o bicho Ele é fraco Pra caceta No entanto Se você é um noob Feito eu Tome cuidado Usa essa tática Que eu aprendi Assistindo o mano Serginho Que é um youtuber Muito bacana E daqui a matéria Que eu consegui Eu gastei Doze sopas Porque eu usei tudo de uma só vez Nervoso Gastei um hit Dessa arma muito poderosa Que eu consegui Nem lembro como E gastei metade Dessa daqui Tá Vou guardar aqui o material E vou formar um crânio de novo Mudança de plano Como eu consegui um pouco de cura Eu fiz aqui algumas armas Eita Guardei essa porra aqui também Fiz aqui algumas armas E eu tô com essa armadura nível 2 mesmo Vou lá pra Dois crânios Farmar E ver se eu consigo Algum loot legal Tá Foda-se os monstros Eu quero É os loots Consigo abrir? Consigo Easy Tá Deixa eu sair com uma arma Essa aqui que dá mais dano Um Dois Três Meu Deus Sai o urso Sai o urso Macho peludo vai Urso Corno Vou dar mais um hit Não Vou ficar comendo minha comida Que eu não soube Isso Porra Esse bichão é chato É chato Sabia Seu Corno Ai Ai Não Tu é bom Tu é forte Tu Você é o dono do lugar Calma 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 Seu merda do carai Você vai morrer Deixa eu curar um pouco mais Acabou Foi de beijo É o poder Dropo um livro Isso aqui é bonzinho Pra Aí Nossa Que coisa boa Nossa Nossa Eu tenho um barril Eu posso tentar pegar Esse poço aqui Pode deixar o material Pra trás Nossa Que dó Não chama a atenção dele Não chama Não chamou Ufa Tá Opa Aí sim É padrão Vou ver aqui O que vai estar pedindo Certo Um mel O outro Peitava Três cordas E as pedras Eu posso pegar aqui Pelo Território mesmo Deixa eu caçar aqui Uma armadeira no chão Uhum Bom tá Deixa eu ver Caraca Mano Gostei Pegar isso aqui Deixa eu ver Eu também vou deixar Isso aqui Pegar isso Se espanou Quero isso Coisas fáceis De se conseguir Não crânio Eu deixo Caralho Vai esportar Vai assustar Tua mãe E seu corno Una Caralho Que susto Menor Caralho Cleitinho Isso aqui Eu não quero Acho que eu queria Essas carnes Mano Meus lobos Estão lá passando Estão lá passando Fome Pronto Sobrou aquele bichão Ali Eu vou embora Acabou-se Acabou-se Easy Não foi tão difícil Formar essas duas clãs Até que eu limpei Bem ela Mas estou indo embora Falou-se Pronto pessoal Esse foi o vídeo Do Green Souls Melhor Green Souls Aconsegui você Abaixar nesse época De Halloween Tá tendo muitas recompensas A toalha A toalha Já passou Muito foda E é isso Falou Boa noite Bom dia Boa tarde Boa madrugada Falou Tchau Boa noite 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 Legendas por TIAGO ANDERSON